Música Olá, UFO no Plural desta semana destaca a mostra Rumos da Dança, um projeto do Itaú Cultural que chega a Uberlândia pela primeira vez por intermédio do curso de dança da Universidade Federal de Uberlândia. O evento acontece em quatro dias e a programação inclui espetáculos, performance, palestra, mesa redonda e oficina. O melhor dessa notícia é que é tudo de graça e qualquer pessoa pode participar. O convidado que traz todos os detalhes é Alexandre Molina, professor de dança da UFO. O nosso encontro você já sabe, quarta-feira às 10 da noite e eu conto com a sua audiência. Até lá!